A Paula Ferreira mandou Oi Rodrigo, tudo bem? Posso fazer treinos de tiro ou fartilec na esteira antes da musculação? Ou necessariamente os treinos de corrida e musculação tem que ser feitos em dias diferentes? Paula, excelente pergunta Paula, se a gente fosse imaginar o cenário ideal conseguir separar treino de força de treino aeróbico se você tiver essa disponibilidade de dias e horários Então, ah, um dia na semana você vai correr no outro dia da semana você vai fazer musculação é o outro fortalecimento muscular que você faz esse seria o mundo ideal por quê? Acabei de falar de supercompensação você dá o tempo necessário para a sua musculatura recuperar mas tem pessoas que não tem essa disponibilidade ah, vou correr, por exemplo, segunda, quarta e sexta vou fazer musculação terça e quinta a pessoa não tem a terça e quinta para ir na academia ela precisa fazer, por exemplo, segunda, quarta e sexta e só tem esses horários só tem esses dias então, o que a gente faz nesse caso? a gente adapta a gente faz no mesmo dia é melhor fazer no mesmo dia do que deixar de fazer vou te falar, você perguntou de esteira o tiro, treino intervalado eu adoro que você faça na esteira na esteira você tem um controle mais específico de velocidade ou seja, da intensidade daquele tiro do tempo de duração da distância de cada tiro mas se eu fosse te dar uma sugestão de então, ah, vou fazer no mesmo dia eu faço qual primeiro? eu faço o primeiro corrida ou musculação se eu for fazer na mesma sessão de treino aí vai depender muito da sua prioridade se a sua prioridade e real, a prioridade de treinos mesmo, de resultados for corrida hoje eu sugiro você fazer o treino de corrida antes da musculação de um mundo ideal seria você conseguir dividir os dias aí seria perfeito mas nem todo mundo tem esse tempo beleza? espero ter respondido aí tchau 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 tchau